E aí, vídeo novo no ar, diretamente de um lugar que vocês devem estar achando que é um, porém é outro. Calma que eu vou explicar. Não, eu não estou no supermercado, apesar de parecer. Na verdade, acreditem, se quiserem, eu estou dentro de uma sala de aula da ESPM, no curso SISU, que quer dizer Ciências Sociais do Consumo. É aquele curso que vai estudando comportamento do consumidor. Então, bom, por que estou dentro de um supermercado? Na verdade, esse daqui é um laboratório de varejo. Então, aqui tem um supermercado, aqui tem uma farmácia, atrás tem um café e na frente tem uma loja de roupas. E os alunos estudam aqui na prática, sabe? Então, por exemplo, como posicionar produtos, como separar por cor, como chamar mais atenção do consumidor, enfim. Eu nem sabia que isso existia. Eu estou passada querendo aqui, ó, sei lá, revolucionar esse mercado, entendeu? Mas, minha tarefa hoje aqui é muito mais séria do que isso. Eu fui desafiada a fazer uma prova de vestibular. Não, gente, eu me formei há quase 10 anos. Sou o tipo de aluno como? Competitivo. O tipo de aluno que se eu tirava 9,5, eu ia lá e falava, mas professor, olha aqui, na verdade, entendeu? Eu era esse tipo de aluno. Então, eu estou desesperada, porque imagina, quase 10 anos que eu fiz minha prova de vestibular. Eu não vou passar a máquina, eu não vou passar a máquina agora. Sim, acredita, acredita. Ai, meu Deus. Gente, a prova está aqui. É a prova que rolou no ano passado. Para os alunos entrarem aqui na SPM esse ano. E aí, assim, eu acabo de descobrir que essa prova não tem química, não tem física. Ela tem as seguintes matérias. Inglês, matemática, português, humanidades e cultura geral contemporânea. Ou seja, eu tenho chances! Será? Não sei, gente, porque tem matemática, né? Não sei quanto é x elevado ao quadro, não sei. Ai, meu Deus. Eu posso consultar o Google? Não, né? Dá seu celular. Ah, não, Mac, não. Por favor, não, Mac. Devolve. Não, não. Ai. Mac, e se eu precisar ir ao banheiro? Não pode. Você trouxe sua barrinha de cereal? Não trouxe, nem água, nada. Mas eu posso pegar aqui do mercado. Tá, então vai. Avisa quando estiver valendo, que eu vou me concentrar. E eu vou passar nessa prova. Vai. Um, dois... É tipo uma competição. Você mesma, vai. Vai. Um, dois, três e... Valendo! É a primeira prova da minha vida que eu faço de lente de contato. Gente, estou me sentindo tão adulta. Nossa senhora. Vamos lá. Que ela talvez embasse um pouco, porque eu não estou muito acostumada com a lente. Mas vamos. Ai, meu Deus. Aqui é só explicando. Redação. Eu vou fazer redação? Vai. Sério? Claro. Tem dois temas. Posso escolher um. Ai, e olha esse tema dessa redação, Mac. Como a amizade poderia resistir num tempo também pautado pelo imediatismo e pelo efêmero? Ah, vou escrever Carol e Mac. Sério? Acesse o youtube.com Tá, eu vou fazer a redação por último. Vamos lá. Questão um. Questão um. Ai, é muito grande. Ai, gente. É muito fácil. Desculpa. Acho que eu sei. Eu acho, mas eu não tenho certeza. E se estiver errado? Não, gente. É muito fácil. Vou te ler, Mac. Vou te ler essa questão, tá? Os grandes comerci... Tem uma introdução antes, mas pulou a introdução. Os grandes comerciantes e usuários romanos citados no texto compravam cargos públicos, votos... Votos? Influenciavam as necessidades políticas, e construíram uma camada social conhecida como patrícios, vilões, clientes, cavaleiras ou classe equestre e metecos. Tem um ano menor do que ele. Ah, gente. A única coisa que pode ser... Não, não sei também, né? Por favor, deixa eu procurando o Google em foro. Vocês sabem a resposta? Ninguém aqui presente neste recinto passaria neste vestibular, amigos? Quero deixar isso bem claro antes de continuar essa prova. Vamos para a próxima. Vai lá. Eu acho que é essa. A história, né? Não tem nada que, sei lá... De repente, sobre a princesa... A rainha da Escócia. Estou assistindo um seriado sobre isso. Nossa, eu comecei a ficar muito nervosa, que eu não sei nada. Ai, eu vou passar a história. A criação do fundo de garantia ocorreu. A gente devia saber isso, porque eu fui lá e comprei meu apartamento com o fundo de garantia. Mano, eu não sei nada, velho. Não, geografia não. Vou pular, vou pular. Você está pulando todas. Me deixa. Eu queria ir naquele... Na última, sabe? Naquela que é tipo... Ah, pá. Isso é mentirais, sei lá. Cara, quem sabe qual escritor brasileiro foi agraciado com o prêmio Camões 2016? Sei lá. Escritor brasileiro é Carol Pinheiro. Chutei. Tem uma foto, menina. Olha. Na parte de português. Ai, não. Calma, que agora... Vai, vamos lá. Não quero ler, não. Estou com preguiça. Tem uma tirinha. Tem uma tirinha. Vamos ver a tirinha. Nossa, que difícil, mano. Ah, essa eu sei. É sobre o uso da vírgula. Essa eu sei. Adjunto adnominal... Não adjunto adnominal. Não, tá errado. Não, tá errado. Não. Hum, acho que é esse, hein? Deixa eu só ver. Estou indo a dúvida entre esse e esse. Conseguimento. Pela facção da Al-Qaeda na Península Arábica é uma adjunta adnominal e deveria estar entre vírgulas. Não. É o E. Ah, moleque! Assinale o item em que a expressão utilizada possui uma carga semântica que destoa dos demais. Riso de tormenta, gargalhada atroz, agonia lenta, predancy, bis, macabras piruetas. Que fácil. Eu tinha muito dificuldade com isso na escola. O texto acima define um dos primeiros ismos das vanguardas artísticas europeias. É o cubismo, futurismo, surrealismo, dadaísmo, impressionismo. Meu Deus! Matemática. Nossa! Questão 52. Por exemplo, a soma das raízes da equação 1 sobre x menos 1 sobre x mais 1 é igual a 1 sobre 6. É igual a 1, 4, menos 3, 0, 1. Não é igual a nada. Isso não existe! Ah, essa é boa, essa é boa. As placas dos automóveis no Brasil são formadas por 3 letras do alfabeto completo, ou seja, 26 letras. Seguidas por 4 algarismos do sistema decimal da numeração. A quantidade de placas em que as 3 letras e os 4 algarismos são consecutivos é igual a... Mano, o que é isso? O que é isso? Não quero mais brincar. Gente, pelo amor de Deus, alguém me traz uma água, uma barrinha, qualquer coisa? Por favor. Nossa, sério, o que é isso? Sério, se eu tivesse dando essa prova aqui pra pensar na vestibular, eu ia comer 800 barrinhas. Porque eu ia ficar muito nervosa, porque eu não sei nada. Ok, dei uma geral na prova, entendeu? O que me resta? Sair chutando qualquer coisa. Então agora é isso que eu vou fazer. Vou usar aqui, ó. Entendeu? A sabedoria divina pra ir bem nesse vestibular. Má, que me mostra o gabarito. Não, claro que não. Deixa eu... Por favor. Má, que por favor. Não? Só na hora de corrigir. Por que não tem umas perguntas aqui? Sei lá. No episódio X de Game of Thrones. Calice, não sei o que, entendeu? Por que não tem? Vou lá saber essas coisas, não sei. Mas eu sei as coisas de Game of Thrones. Sei também o que tem em Ren. Entendeu? Tô super... Todos os filmes do Netflix, sei o que lançou esse ano, esse mês. O que que tá na tendência? A maior cor que tá na tendência da moda, sei também. Onde é o côncavo, também sei. Por que que não tem aqui? Olha o espação que vem pra pessoa escrever, fazer conta. Imagina! Nossa, vou sair agora pelos corredores, gritando. Parabéns, pessoal! Vocês são maravilhosos! Vocês passaram no vestibular! Eu vou... Gente, eu tô aqui zoando, mas eu tô lembrando da minha época, da minha fase de fazer o vestibular. Eu tava contando pra vocês, né? Que eu sou um estudante dedicado. Então eu estudei muito. Me preparei, sabe? Era uma coisa muito importante, assim. Foi uma coisa muito importante pra mim. Tanto que eu prestei em várias faculdades. Num dos vestibulares eu passei mal até, de nervoso. Carol sendo Carol. Mas deu tudo certo no fim. Então, assim, eu tô zoando, mas se você for fazer vestibular, tá? Vai mais preparadinho do que eu estou aqui, ok? Assinalei todas as alternativas que eu tenho certeza que estão corretíssimas. E agora eu vou passar pro gabarito que vai, entendeu? Sem entregue pra fazer a correção da prova. E se eu passei no vestibular. Pior dia, pior dia. Ai, gente, estou aqui com o gabarito oficial. Tem meu nome, Carol Pinheiro! Curso Ciências Sociais do Consumo. Tipo de prova S. Ai, meu Deus. Vamos lá, assinatura do candidato. Ai, gente. Que vergonha. Pelo amor de Deus, tenho que passar nesse vestibular. Que dia é hoje? Que dia é hoje, Mac? Vamos lá, vou preencher aqui, vai. Tem que preencher dentro da bolinha, senão a máquina não lê direito. Eu sei disso. Vai levar pra máquina corrigir, olha. E agora é só esperar, fazendo o que? Um pensamento positivo. Mas, Mac, me dá as respostas que eu quero ver se eu acertei as que eu achei que eu tinha acertado. Pode? Pode. Tá. Questão 44. P. 45. P. 46. P. Em todas? Não põe isso no vídeo, Mac. Ai, meu Deus. Ai, ansiedade, ansiedade. Gente, é real, tá? Eu fiz a prova mesmo. Vocês não estão entendendo. É sério. É sério. Eu não quero ver que eu tô com medo. Zero. Já pensou? Tá, vou ver. Uma palhaçada. As questões que eu achei que eu tinha acertado, eu errei, porque eu já conferi, entendeu? Com o gabarito. O que posso dizer é, se você vai prestar vestibular, estuda. Estuda de verdade. Não vem passar esse papelão que nem eu passei. Pesquisa muito os temas atuais. Os nem tão atuais assim, mas que a gente sabe que sempre acabam caindo no vestibular. Vai tranquilo. Relaxa. Não deixa pra estudar em cima da hora. Aquela coisa toda que vocês já sabem. Eu espero que se vocês não sabem, agora vocês estão sabendo e vão arrasar na prova. Obrigada, SPM, pela oportunidade de vir aqui e valorizar mais ainda a calculadora que eu tenho no meu celular. Porque agora eu sei que sem ela, eu não seria ninguém. As inscrições do vestibular da SPM já estão abertas. O vestibular rola dia 11 de junho, né? Pro meio do ano, pra turma que vai entrar no meio do ano. Não, vocês não vão me encontrar na sala pra fazer a prova. Porque o meu sofrimento, eu já passei. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de assinar o canal. Deixa aqui seu comentário. Eu quero saber como foi o seu momento de fazer o vestibular. Você foi tipo, assim, tipo eu que passou por pouco ou você arrasou? Se você ainda vai viver esse momento, eu quero saber que curso você vai fazer. Se você tá se preparando, enfim. Vamos criar um maior número de comentários possível sobre esse assunto. Porque eu acho que a gente pode ajudar um monte de gente que tá passando por essa fase. E não esquece de assinar as notificações aqui do canal. Pra receber uma mensagem sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!